Lino Lino Estão tocando mais ou menos Vem, outra vez estás aqui De novo a implorar tu amor Só há tristeza e dolor Ao verme lejos de aqui Fable tan solo soy Por todo lo que has sufrido Por eso solo he venido Que triste, muy triste estoy Nunca mais se ia olvidar Que un dia este cantor Te has dicho llena de amor Sin ti me pondría ya Por eso quiero saber Se existe en tu pensamiento El más puro sentimento Que me supliste tener Olvida mi bem El enloco aquel Y así nuestro amor irá renacer Porque comprendí Que no se vivir Sin tu querer Olvida mi bem El enloco aquel Y así nuestro amor irá renacer Porque comprendí Que no se vivir Sin tu querer El enloco aquel El enloco aquel El enloco aquel Un sicily El enloco aquel Un sicily El enloco aquel El enloco aquel El enloco aquel Erenda que é dia de bui, hoje vengo a implorar tu amor Só vai tristeza, dolor, ao ver-me depois de aqui No padre de São Loçói, foi todo o que é sofrido Por esse ano de nido, que triste, muito triste estou Nunca mais ia olvidar que um dia este cantor E assim, chulena de amor, sem ti me podria achar Por isso quero saber se existe em teu pensamento O mais puro sentimento que me supliste ter Olvida-me, ven-me, en ojo aquel E assim nosso amor irá a renacer Porque compreendi que não sei viver sem tu querer Olvida-me, ven-me, en ojo aquel E assim nosso amor irá a renacer Porque compreendi que não sei viver sem tu querer Meu amigo Márcio Fava, venha aqui cantar comigo Mais um clássico, Mercedes de Bruna Música 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 E assim nosso amor irá a renacer 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 Que é querer, que é sufrir Porque ele é si Música 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 Obrigado Márcio Obrigado, obrigado por ter vindo Música 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 Música